Olá gente bem-vindos a mais um vídeo e vamos de dica saudável aqui no canal mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevesse no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável olha aí meus amores que dica bacana para vocês hoje e hoje vamos falar do suco de chuchu mais limão gente essa misturinha milagrosa de suco além de baixar a glicose alta e o açúcar do sangue o chuchu não contém colesterol ou gordura saturada é ótimo para dieta e também com vários benefícios para a saúde afinal tem poucas calorias e ajuda na perca de peso e barriga eis aqui gente uma maravilha de suco o melhor resultado que eu encontrei para baixar a nossa diabetes é o açúcar do sangue e além de olha ele dá aquele soninho porque ele é muito relaxante agora eu vou descascar o nosso chuchu porque vamos usar um chuchu o suco de um limão e 250 ml de água tá agora eu vou descascar vou cortar aqui e a gente vai dar início a nossa receita vamos lá então vamos descascar o nosso chuchu olha agora vamos cortar cortamos nosso chuchu agora a gente vai cortar o nosso limão aqui porque a gente vai fazer o suco do limão né então agora a gente vai ao nosso liquidificador vamos lá aqui está agora vamos colocar a nossa água aqui dentro 250 ml vamos colocar o nosso chuchu e a gente vai bater batemos agora vamos colocar o nosso suco do limão aqui está o suco do limão vamos passar para cá e vamos bater mais ou menos de novo um minuto batemos e agora a gente vai servir vamos lá e olha que maravilha de suco meus amores olha a belezura meus amores vocês podem tomar em jejum olha aí pelo menos umas três vezes na semana é muito natural não é prejudicial à saúde ele só vai ajudar então aqui tá mais essa dica do canal olha eu espero que vocês façam então vamos saborear agora é ruim é ruim não fica meus amores mais para saúde tudo é válido olha não importa se é bom ou ruim importante é a nossa saúde está perfeita olha não passei a peneira tanto que eu tomei aqui tomei consumo e eu espero que vocês façam e eu super indico essa essa dica principalmente para quem tem a glicose alta sua diabetes muito alta bom então um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui e aí e aí e aí e aí e aí